Olá, alunos da Aken Academy Brasil, tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos falar sobre a bússola. Eu começo perguntando o seguinte, como é que vocês fazem para saber para onde estão indo em sua cidade? Ou onde vocês estão no planeta? Atualmente, nós usamos um sistema que chama GPS. Essa sigla está em inglês, mas significa Sistema de Posicionamento Global. Outros exemplos que nós podemos citar são o Google Maps e o Waze, que a gente utiliza no carro. Mas, antigamente, o GPS não existia, em especial porque o GPS é feito com satélites, que é uma tecnologia que surgiu nos anos de 1950. Então, como é que as pessoas sabiam que estavam indo na direção certa? Como elas sabiam onde estavam? Eu vou apresentar para vocês um instrumento que faz isso. Vamos começar apresentando esta figura aqui, que representa o início da nossa bússola e que foi inventado pelos chineses no século I. Aqui temos um prato de formato quadrado, representando a Terra e um objeto na forma de uma concha, cujo cabo sempre apontava para o sul, representando a constelação da Ursa Maior. Durante muito tempo, esse sistema foi usado, mas após um tempo, os chineses viram que ele era falho, porque se alguém mexia na tábua ou se acontecesse alguma coisa, a colher deixava de apontar para o sul. E assim, criaram um novo sistema. Depois de 900 anos, ou seja, lá nos anos 900, eles desenvolveram um sistema que utilizava uma folha de ferro que tinha o formato de um peixe. Esse peixe de metal era aquecido até ficar incandescente, e depois era colocado em água para se resfriar. Como está demonstrado aqui na figura, o peixe era colocado em um balde com água. A tendência era que, por aquecer e resfriar, esse peixe desenhado na folha de ferro teria sua cauda apontada para o norte, enquanto a parte maior do peixe estaria voltada para o sul. Dessa forma, esse peixe ficou conhecido como o peixe que aponta para o sul. Esse foi o princípio de uma bússola. A parte de aquecer e resfriar servia para magnetizar esse ferro. Depois, eles substituíram esse peixe nesse balde de água por uma agulha com um fio de seda, o que deu um formato um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje como bússola. Só em 1302, um marinheiro chamado Flávio Gioia colocou essa agulha que os chineses tinham inventado sobre uma estrutura que era um tipo de desenho chamado Rosa dos Ventos, que indicava os pontos cardeais, os colaterais e subcolaterais da terra. Pouco tempo depois, em 1417, uma escola chamada Escola de Sagres, que era conhecida por desenvolver tecnologias marinhas, fez a bússola que a gente conhece até hoje com tampa de vidro. Essa tampa de vidro, que você pode ver nesse desenho, foi responsável por fazer com que a agulha não sofresse nenhum tipo de alteração dos elementos externos, como o vento, outros metais ou coisas do tipo. Só em 1825, houve um tipo de revolução nessa área, quando William Sturgeon descobriu o eletromagneto, que nada mais é que a passagem de uma corrente elétrica através de um metal para gerar um campo magnético. Com isso, ele conseguiu gerar um ímã, na verdade, um eletroímã. A partir disso, surgiram diversos tipos de bússola. Mas eu falei para vocês da rosa dos ventos, então vamos falar um pouquinho sobre ela. A rosa dos ventos, ela inicialmente começou com os pontos que a gente chama de pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Sendo o norte apontado sempre para cima, o sul sempre para baixo, é possível encontrar também na literatura ou em alguns desenhos, vocês vão ver bastante isso, esses polos com os nomes em inglês. Então, a gente vai ter o norte como N, não vai mudar, o sul como S, esse também não vai mudar. Já o leste e o oeste serão modificados. O leste vai ser substituído pela letra E, de East, e o oeste vai ser substituído pela letra W, de West. Após a identificação dos pontos cardeais, a gente tem um problema. Por quê? E se eu tiver um pontinho mais ou menos nessa região aqui? Como é que eu vou chamar? Ele está no norte ou está no oeste? Onde que ele está? Por isso, foi criado um novo sistema, onde nós temos os pontos colaterais. O ponto colateral é o intermédio entre o oeste, aqui o W, e entre o norte. Nesse caso aqui, entre o oeste e o norte, nós vamos ter o NW, ou no Brasil, NO. Tanto faz. E daí, nós temos o noroeste. Nesse caso aqui, o nordeste, sudeste, sudoeste. É uma forma de você dividir. E se você reparar bem, a gente ainda tem mais pontos aqui entre eles, certo? Esses pontos também têm um nome, são chamados de subcolaterais. Eles ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, você vai ter o nor, nordeste, o oeste, noroeste, o lés, nordeste, sul, sudoeste. Daí, já fica um pouquinho mais complicado, e esse não é o objetivo da aula. Mas nós iremos falar um pouquinho mais sobre pontos cardeais em uma outra aula da Ken Academy Brasil. Aqui, nós temos desenhos de como eram as rosas dos ventos antigamente. Até muitas vezes, nem tinham as letras para a gente poder se orientar. Era bem estranho, né? Mas como funciona a bússola? Não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. A bússola nada mais é do que um pequeno imã. Então, é assim. Ela é composta de uma caixinha com tampa transparente. Nessa caixinha, há um desenho com a rosa dos ventos e uma agulha metálica magnetizada que se movimenta livremente sobre ela, apontando sempre a direção do polo norte da Terra. Porque a agulha é atraída para essa região do planeta. Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, que funciona como um imã e atrai a agulha magnetizada da bússola. Outra coisa legal é que a bússola sempre está associada a algum tipo de desenho. A rosa dos ventos, a um mapa, a alguma coisa. Sozinha, ela vai mostrar onde é o norte, mas nada além disso. Então, você não vai conseguir se orientar muito bem só com o norte. Então, é preciso da utilização de um mapa, de alguma coisa para se orientar, como as estrelas, por exemplo. É algo útil quando a gente está falando de bússola. Outra coisa muito legal que eu queria destacar para vocês é que existem alguns animais que conseguem fazer isso naturalmente. Na Austrália, lá em Darwin, Darwin é o nome de uma cidade, existe um parque onde os cupinzeiros estão sempre orientados de leste para o oeste. Outros exemplos de animais que também sabem se orientar são os migratórios. Por exemplo, aves, borboletas ou outros animais que fazem grandes migrações. Eles possuem órgãos com estruturas que conseguem perceber o campo eletromagnético da Terra e utilizar esse tipo de orientação para realizar grandes migrações pelo planeta. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre orientação. Ficamos por aqui.